Olá, galerinha! Tudo bom? Eu sou a Nika, do Drafts da Nika, e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os livrinhos que eu comprei na Bienal de São Paulo desse ano. Vamos lá? Vamos conferir? Eu não fui com o intuito de comprar muita coisa, então eu comprei, tipo, bem pouquinho mesmo esse ano, e eu aproveitei mais pra conhecer os blogueiros e os leitores, como eu falei, né? Eu preferi focar nisso do que em comprar livros. É claro que eu ainda queria comprar mais alguma coisinha, mas na sexta eu tava mega cansada, e no sábado tava impossível, então deixei pra lá. Até porque a gente tem promoções submarinas, esses outros sites aqui, e a gente consegue comprar os livros com desconto também em outras promoções. Então, como não era o meu foco, eu fiquei tranquila. Eu entrei com a credencial de dona de escola, né, de proprietária de escola, mas eu também tinha conseguido a de blogueira, só que na hora que eu fui imprimir pelo meu CPF, a que saiu primeiro foi a do profissional do livro, né, no caso, proprietária de escola. Então, essa aqui é a minha credencial, e foi a que eu usei pra entrar nos dois dias. Na sexta-feira, eu comprei os livrinhos, como eu falei. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Doador de Memórias, da Editora Arqueiro, que vai sair no cinema agora, né, em setembro, se eu não me engano. E eu gostei muito do trailer, e eu já vi várias pessoas falando desse livro, então eu resolvi dar uma chance, tava só R$19,00, então valia a pena comprar. O segundo livro que eu comprei na Arqueiro foi Os Assassinatos do Cartão Postal. Esse livro, a Larissa, que é a nossa colunista, resenhou, né, mas eu cheguei a ler uma boa parte do livro, eu cheguei quase ao final do livro, e eu gostei da história. Então, foi um dos livros do James Patterson que eu curti, né, e tava só R$9,00, então eu resolvi comprar pra terminar a leitura e ver o final, né, o desfecho dessa história, que é bem interessante, é um suspense policial, foi um dos que me chamou mais a atenção do James Patterson. Aliás, a editora tava com promoção, tinha vários livros do James Patterson a R$9,00, então tava valendo muito a pena. Além desses dois livros na Arqueiro, meu marido comprou, que é um milagre, né, gente? Por isso que eu adorei a sexta-feira, porque ele comprou três livrinhos, o Estrategista, né, sobre liderança na empresa, as Armas da Pesquisa, pra você conhecer o seu público, e consigo o que você quer, também voltado pra vendas, né, pra negócio. Buscou literatura profissional, e eu achei isso bem interessante, ele gostou, eu fico lá procurando, e ele não tem o hábito de ler. Então, se ele começar a ler esse tipo de livro, além dele estar se especializando, ele tá treinando a leitura. Então, pra mim, já foi super gratificante. Depois, a gente rodou mais alguns estandes, e acabamos por parar no estande da Gutenberg. Eu já tava doida, né, atrás de alguns livros da Gutenberg, e... e estavam com um precinho legal, estavam com descontos progressivos. Então, se você comprasse dois livros, era 20%, três, era 30%, e assim por diante. E aí eu consegui comprar Sombra e Ossos, né, da trilogia Grisha, e comprei também Sol e Tormenta, que é o volume 2. Esse volume 1 eu não encontrava aqui no Rio de Janeiro. Eu procurei em várias livrarias, Saraiva, Cultura, Travessa, e não estava encontrando. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui comprar lá, e comprei com desconto. Então, valeu super a pena. E aí eu já aproveitei e comprei logo Sol e Tormenta, porque em breve o terceiro vai sair, então tem que ler logo esses dois, porque eu tô muito curiosa mesmo. Eu vejo muita gente elogiando essa trilogia, então eu preciso ler. Depois, eu comprei para a Ana, nossa colunista, Nada Dramática, da Daisy Dantas. Ela fala muito nessa autora, e realmente, essa autora é uma fofa, gente. Ela autografou o livrinho para a Ana já. Super simpática, super fofa, e eu vou mandar para a Ana, então em breve a gente vai ter resenha para vocês aí no blog. Depois disso, o Igor, meu marido, ficou lá olhando os livros e tal, e aí conversando com o Felipe Castilho, se eu não me engano o nome dele, que trabalha na editora também, é autor. Ele acabou comprando dois livrinhos para ele, que estavam R$9,90. O primeiro foi Meu Amigo Jesus Cristo, que aparece que é um cara que fala que vai ajudar, e que o nome dele é Jesus Cristo e tal, mas assim, não tem pegada religiosa, e isso foi o que o Igor gostou. E também comprou Minha Metade Silenciosa, que eu já tinha visto várias pessoas falando. E quando o Felipe falou sobre o livro para o Igor, o Igor ficou logo, não, tenho que ler esse livro. Poxa, essa Bienal para mim foi mega gratificante nesse sentido, né? Além dos livros de business que ele comprou, ele comprou dois livrinhos extras, assim, de leitura popular, vamos dizer assim, e poxa, está super animado para ler, sabe? E isso foi bem gratificante. Esse ano as editoras não entregaram muitos livros, assim, para os blogueiros, né? De parceria e tal, assim. Normalmente eles preparavam uma eco bag com alguns livrinhos. Esse ano, algumas editoras fizeram isso, nem todas. A Companhia das Letras fez, mas eu não consegui pegar, porque eu não consegui participar dos encontros. E aí, a câmera morreu. Então, gente, eu estava falando sobre a Companhia das Letras, né? Que eles fizeram alguns kits, como eco bag, livros, para os encontros de blogueiros, e a minha câmera simplesmente acabou a bateria. Isso. Lamentável. E aí, não reparem, porque eu estava gravando de manhã, e agora já está um pouquinho mais escuro. Eu espero que a luz fique boa, né? Vamos torcer. Mas eu voltei só para finalizar esse vídeo para vocês, porque senão ele ia ficar muito estranho. E eu acho super, super ruim quando o blogueiro, né? O blogueiro coloca no final. A câmera desligou, é por isso, blá, 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 blá. Não. Eu preferi voltar e gravar agora o finalzinho para vocês. Então, perdão se não sair, assim, se o vídeo não ficar 100%. E aí, além da Companhia das Letras, algumas outras editoras fizeram eco bags e tal. Eu tirei fotos, eu já coloquei as fotos lá no blog. Quer dizer, no Facebook do blog. Além da Companhia das Letras, uma outra editora parceira nossa, que é a Farol Literário, também deu uma bolsinha muito bonitinha, com bloquinho, com caneta. E nada mais, nada menos do que Despedaçada, que é o terceiro livro da trilogia da Terry Terry, que começa com Reiniciados, depois a gente tem Fragmentada, e Despedaçada é o final do livro. E eu já li, gente. Esse livro, tipo assim, eu não consegui resistir. Então, logo que eu peguei, eu comecei a ler e eu devorei. A gente vai ter resenha para vocês aqui no blog, mas quem quiser acompanhar, já tem a resenha de Reiniciados e Fragmentada, eu vou deixar os links, que vale super a pena. É uma das melhores estupias que eu já li. Então é isso, galerinha. Obrigada por assistir até aqui. Eu não vou ficar falando mais. Esses foram todos os livros que eu comprei e que eu ganhei também. Essa Bienal, como eu disse, eu não queria gastar dinheiro, foi só mesmo para conhecer pessoas e eu fiquei super feliz por todas as pessoas que eu conheci, entre leitores, blogueiros e blogueiros e autores. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. E eu espero que a gente possa se ver na próxima Bienal, que vocês venham aqui para o Rio. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.